A Prefeitura do Município presenteou a população da cidade com mais uma apresentação de peso nas comemorações do aniversário. A noite de sábado foi agitada pela cantora Fernanda Garcia. Minutos antes do show, falou com a nossa equipe sobre as novidades na sua carreira profissional. Ela já esteve em Cama do Rio Claro fazendo o carnaval com os carmelitanos. Está voltando, uma data super especial, o aniversário da cidade, completando 134 anos. Vamos falar com Fernanda Garcia. Tudo bem, Fernanda? Tudo bem, feliz em estar aqui novamente, né? Carnaval foi tão bem recebido por esse pessoal daqui de Cama do Rio Claro. E a retribuição nossa é estar aqui na festa de aniversário fazendo a nossa parte, um show bem bonito, para o pessoal ficar muito feliz. Vai ter um repeteco aí do carnaval? Vamos fazer, vamos fazer um show para cima igual foi o carnaval. Só que como eu disse até hoje na rádio Onda Sul, que vão fazer umas músicas diferentes, músicas novas, né? Que lançaram depois do carnaval, assim. Projetos novos, Fernanda? Bom, a gente está agora, desde o início do ano, a gente está, depois do carnaval, o nosso DVD ficou pronto, na verdade. A gente gravou ele em dezembro, mas demora, né? Então a gente está nesse processo de divulgação ainda do DVD, da música de trabalho, que é o batuco. Rodando todo o Brasil, levando alegria, né, Fernanda? Isso é bom. Viajando um bocado, né? Se a gente não estiver na estrada, parece que está faltando alguma coisa. Quando a gente está em casa, por algum motivo que seja, não é bom. E a gente, em vez de descansar, a gente fica angustiado para poder pegar a estrada de novo, porque o lugar da gente é na estrada, fazendo show, cada dia num lugar. Isso é bom, levar alegria para as pessoas. O pessoal que está em casa, os contatos aí nas redes sociais, o pessoal está sabendo um pouquinho mais do seu trabalho. Quem quiser conhecer mais o meu trabalho, entra no site www.fernandagarcia.com.br Me siga no Twitter, Fernanda Garcia com Y. Aí, entrando no site, tem o link de todas as redes sociais, Orkut, YouTube, Facebook, Flick, tudo isso. Tá bom? Muito obrigada. E eu vou te mostrar o meu poder, e você vai virar e enlouquecer, desejar o meu amor. Você precisou me dizer que sim, sei que nunca vai me enxergar a mim, seu olhar já revelou. Você não sabe que sim, sei que nunca vai me enxergar, clássica. Você não sabe que sim, sei que nunca vai me amarrar. Você não sabe que chungi, seu olhar já revelou. Você não sabe que sim, sei que nunca vai me enxergar, deve ser Initial para poder pegar. Vai, amor, me envожал a em tudo um membro, Vai, final e a vontade de agora já revelou. Quando você não sabe qual foi te 녹nedo, vai, amor! Vai, numera aí em tudo uma Allah. Será agora! Prepara pra botar a mão pra cima! Sai! Sai! Sai o churro!